Fui mais uma aventura que ele voltou no mercado. Eu estou tremendo. Eu estou tremendo. Você vai ligar a ser a mão. A para cima é a mão mesmo, de graça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui, e aí? O bom é que ele tem ali uma hora e acaba também, né, cara? É, mas ele acaba ali Mas amanhã tu vai passar muito mal Amanhã nove e meia, dez horas e tá... O que eu vou ter amanhã? Eu vou comprar as paradas todinha, fazer com porra E amanhã tá nove e meia? É, oito e meia começa E eles vão sair daqui a oito horas, né? Eles não vão chegar lá oito e meia não Chegou oito e vinte, pô, chega oito e vinte É pior pertinho, pô Não é lá no estado do aeroporto ou não? Ou é aqui? Não, aqui, pô Ah, nem esse aqui, tá bem Pode ir até lá na pista amanhã? É É aquele circuito lá Ele gosta muito de correr, quer dizer, ele tá correndo pra caralho Caralho, pista amanhã, mas... É que esse desgraçado entra na frente Caralho queira, mano Vamos lá pegar a mulher ali Deixa eu botar a câmera nessa porra Caralho queira E agora aí ó, pega aí, vai Essa porra aqui, trouxinha até melhor de moto O caminho que o táxi fez hoje com a gente, ele veio de lá, ó É, ele veio de lá Ah, mas ele veio também em 5 horas da manhã, né? Hã? 5 horas da manhã, né? O que? Agora, pô Agora é tarde? Agora é hoje, rapaz Ele deu uma volta maior, não deu? É, ele deu uma volta, cara, mas, pô Mas no final das contas deu 150 mil É, deu menos que o... O cara de coadão Mas tem um dos caras aí, pô O que que essa porra ali é? Lajota? É, deve ser disposta É, disposta, disposta É, disposta por cento Aí, Leandro, aí, Leandro, pra gente, pô Ali, ia ficar lendo Não vou ter mais padrão dentro, pô Aí, eles vão passando A gente quer entrar pra lá, eles vão passando Olha que, dois, dois, dois... ...